Pense aí numa motoca boa, econômica, gostosa de pilotar, bonita, mas que não decolou no mercado das duas rodas. Esse é o resumo da história da Honda CB360, uma motoca que foi concebida numa época de extrema concorrência entre as fabricantes japonesas. E no vídeo de hoje, vamos contar pra vocês toda a saga dessa motoca que é cultuada por entusiastas e colecionadores, além de apreciada por sua estética clássica e desempenho confiável. Então, bora pra mais um Motos Clássicas. Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Motos Clássicas do canal do Casal da Estrada. E hoje, pessoal, a gente vai contar a história de uma máquina que pouca gente conhece ou que pouca gente lembra, porque ela foi produzida por pouquíssimo tempo, o que não tira o mérito da motoca. E durante aqui o nosso caos de hoje, vocês vão entender o porquê. Trata-se da Honda CB360, que foi fabricada por apenas dois anos, entre 1974 e 1976. Isso nos leva a crer que essa motoca era uma bomba, mas não é bem assim não, viu, galera? A década de 1970 foi punk para a indústria das duas rodas, galera, porque a concorrência era muito pesada. Então, para entender melhor esse caos, vamos embarcar na máquina do tempo do canal do Casal da Estrada, diretamente para o ano de 1968, quando as motocas japonesas estavam invadindo literalmente o mercado mundial das duas rodas. E a dona Honda apresentou ao mundo a CB350, uma máquina com ótimo motor bicilíndrico de 325,6 cilindradas, muitos cromados, um banco retinho, no estilo café racer, que era a febre dos Estados Unidos e também da Europa naquele momento da história. Além de ótima ciclística e muito conforto. E foi um sucesso estrondoso, galera, com mais de 250 mil unidades vendidas em apenas cinco anos de produção. Só em 1972, a Honda vendeu 67.180 unidades da CB350. Mas, como eu disse há pouco, a concorrência naquela época era pesadíssima. E, galera, esse segmento de motocas entre 250 e 400 cilindradas, lá na década de 70, era considerado como um segmento de média cilindrada. E tinha um público bem grande e bastante exigente. E, quando uma fabricante japonesa lançava aí uma novidade, a correria das outras fabricantes japonesas era predatória, viu, galera? Então, começaram a pipocar no mercado diversas concorrentes para a saudosa CB350, como a Kawasaki S2 Mach2 350, lançada no ano de 1971, e a Suzuki GT380, lançada em 1972, dentre muitas outras. Com isso, galera, a dona Honda teve que começar a pensar em uma nova motoca para tentar virar o jogo novamente para si. Foi quando o Sr. Soichiro Honda, fundador da marca, teve uma ideia. Na verdade, galera, era mais um sonho do que uma ideia. Eu não entendi o que ele falou. Eu vou explicar. A montadora de Hamamatsu produzia, desde o ano de 1969, a CB750 Ford, uma motocona com motor de quatro canecos, refrigerado a ar, com 736 cilindradas. E essa máquina, pessoal, era um grande sucesso de vendas e ditava os rumos do mercado da época, só que no segmento de alta cilindrada. Daí, o Sr. Soichiro Honda resolveu lançar uma motoca de 350 cilindradas e quatro cilindros. Imaginando que, como a sua CB750 Ford, essa 350 de quatro cilindros também ditaria os rumos do mercado das duas rodas no segmento. Nascia, sim, em 1972, a Honda CB350 Ford, que foi um fracasso de vendas, galera. Mas que acabou se tornando importante aí no futuro, porque foi baseado nessa motoca e surgiu aí a lendária CB400 Ford. E essa, sim, vendeu pra dedéu. E, pessoal, caso vocês queiram conhecer a história completa da CB350 Ford, a gente já fez um vídeo sobre ela aqui no Motos Clássicas, viu? Então, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o card, pra que você, caso queira, dê uma olhadinha quando tiver um tempinho. Mas, voltando aqui pra nossa história, após o fracasso de vendas da CB350 Ford, a dona Honda decidiu, então, atualizar a CB350 bicilíndrica, pra brigar aí com as concorrentes por uma fatia desse mercado. Então, nasce, no ano de 1974, a estrela do nosso vídeo, a Honda CB360, uma motoca com acabamento primoroso, um desempenho linear e suave, e mecânica simples e confiável. Então, bora conhecer os detalhes dessa máquina, começando pelo seu coração, o motor. E a CB360, era empurrada por um bicilíndrico quatro tempos OHC, refrigerado a ar, e 357 cilindradas, alimentado por dois carburadores, e que entregava 34,47 pocotozinhos de potência máxima, a 9.000 RPM. Em conjunto, aí, um câmbio de seis velocidades e transmissão final por corrente, empurrava os 178 quilos da motoca, a bons 165 km por hora. Porém, essa motoca andava um pouquinho menos do que a sua antecessora bicilíndrica, porque a Honda decidiu ajustar o motor aí pra uma faixa de torque mais ampla, o que tornou seu desempenho mais suave e refinado do que nas outras CBs. O tanque da motoca comportava 11 litros de gasosa, e o seu consumo médio era ir de mais ou menos 35 km por litro, o que resultava numa autonomia de aproximadamente 385 km rodados, com um tanque cheio do líquido dourado. Outra coisa que chamava a atenção nessa moto era a partida elétrica, pessoal. Mas a Honda manteve o bom e velho pedal de partida também. A suspensão era composta por garfo telescópico hidráulico na frente e por duplos amortecedores e braço oscilante na traseira. As rodas eram raiadas, ambas com 18 polegadas, com pneus 3.00 na dianteira e 3.50 na traseira. Os freios da motoca eram a tambor em ambas as rodas, porém a Honda oferecia, no modelo T de Tatu, o freio a disco na dianteira. O banco da motoca ficava a 810 mm de altura em relação ao solo, o que era bem alto caso o piloto tivesse as perninhas curtinhas, né? E a bichinha tinha a peça cromada espalhada por todo o canto, pessoal. Nos espelhos redondinhos, no aro do farol, que também era redondinho, nos piscas igualmente redondinhos, nos paralamas, nos dois canos de escape, na base da lanterna traseira, que não era redondinha, era retangular, na tampa do tanque de gasolina e na base do painel. E era duplo, galera, também redondinho e trazia velocímetro e odômetros parcial e total no lado esquerdo e contagiros no lado direito. E entre os dois painéis redondinhos havia um pequeno retângulo e tinham as luzes do farol, da seta e também a luz do neutro. Mas, Alexandre, por que é que uma motoca dessas só foi produzida por dois anos? Pois é, pessoal, lembram que eu falei no comecinho do vídeo sobre a concorrência pesada das montadoras japonesas na década de 1970? Eis que, no ano de 1973, a dona Yamaha apresentou ao mundo uma motoca com motor bicilíndrico paralelo de dois tempos, pessoal, com 347 cilindradas e andava demais, pessoal, andava muito para os padrões daquela época. Trata-se da RD350, pessoal, a saudosa viúva negra, como ficou conhecida aqui na Bananolândia. Daí a Honda teve que se virar nos 30 e acabou percebendo que a saudosa CB360 não ia ser páreo para competir no mercado com a Yamaha RD350. Então, no ano de 1976, a saudosa CB360 se despediu da humanidade porque deixou de ser produzida. Um ano antes, a Honda já produzia a CB400 Ford, que era, como dito, uma evolução da CB350 Ford. E, galera, essa sim fez um sucesso danado. Vendeu muito a CB400 Ford, viu, pessoal? E aqui no Brasil, a CB400 bicilíndrica também vendeu para a DEDEL. Então, galera, resumindo, era só questão de tempo, não é não? Então, a CB360, por conta dessa série de fatores, já estava lá na UTI em estado desesperador. E, atualmente, a CB360 é uma motoca bem valiosa, justamente aí pela sua qualidade de excelência e pelo baixo número de unidades que foram vendidas em pouquíssimo tempo de produção. É bem difícil, pessoal, achar uma hoje em dia bem conservada. E mais difícil ainda achar uma bem conservada e disponível para a venda. E, quando a gente acha, o preço é bem salgado. Aqui no Brasil, por exemplo, galera, ainda é possível achar essa raridade em bom estado de conservação para vender aí na casa dos 25 mil contos de réis bananolândicos. E aí, pessoal, gostaram da história da saudosa CB360? Pois bora trocar ideia sobre essa motoquinha simpática aqui nos comentários do vídeo. E, pessoal, caso vocês queiram que a gente conte a história de alguma outra moto clássica aqui no canal, deixe o seu pedido nos comentários do vídeo também. Bem, se a gente souber, a gente vai contar. E, se a gente não souber, a gente vai procurar quem sabe, vai se informar e vai contar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, iria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.